Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Falando da Risa Castro, gente, que ela tá falando lá na rede dela, que tá insuportável já, porque todo lugar que a gente vê lá na rede vizinha, a gente vê a foto da Risa, ela falando, a foto do Datena, e aí estão atrelando o caso da Risa Castro com o apresentador Datena, o que não é verdade. A Risa Castro é uma jornalista que teve o mesmo problema da Bruna Drills, e aí ela foi até o RH da empresa Record, reclamou do que vinha acontecendo com ela, com o diretor da Record. Ela foi mandada embora dois dias depois que ela denunciou. O diretor foi mandado embora da Record depois de 11 meses, mas ele também foi mandado embora. Então ela falou que o problema dela não tem nada a ver com o apresentador Datena, e ela está vendo a imagem dela, o vídeo dela atrelado ao apresentador. Ela falou que ela nunca trabalhou com ele. Gente, eu vi muitos vídeos da Risa Castro lá na rede vizinha, começada com T. muita, muito, muito, muito vídeo dela. E ela falou que isso é uma fake news. Vou colocar a própria Risa Castro, que é jornalista, falando isso. Oi, pessoal, estou passando aqui para poder falar sobre o meu vídeo, né? O vídeo da minha denúncia sobre o assédio, que está sendo usado em momentos totalmente errados, sendo propagado fake news, como se eu tivesse sofrido assédio. Do Datena, o que não tem nada a ver, eu nunca nem trabalhei com o Datena, nunca tive contato nenhum com ele, eu sofri assédio. Mas foi de um diretor, de uma outra emissora de televisão, que não é a Band. Então, só para deixar claro, as pessoas que estão usando a minha imagem, tira isso, não usa, pesquise antes de publicar qualquer informação, porque vocês estão usando a minha imagem como uma coisa que é totalmente mentira, tá bom? O que é mais grave ainda, pessoal, é atrelarem, né? Colocarem a Risa Castro como se fosse a Bruna Drills. Eu vi isso muito na rede vizinha também. Aí eu fui lá nos comentários e falei, gente, essa não é a Bruna Drills, essa é a Risa Castro, o caso dela é outro, mas as pessoas continuam colocando lá a Risa Castro, atrelando-se ao Datena, que não é verdade, ou falando que ela é a Bruna Drills, que também não é verdade. Então, gente, é isso aí que eu quero mostrar para vocês, e a Risa também mostrou que não é ela. Então, as pessoas estão usando a imagem dela, atrelando ela um caso que não é verdade. Ok, gente, dado o recado aqui. Bye, bye e até meu próximo vídeo.